Meu parceiro bacana gravações, virtual atualizações, meu parceiro risadinha cds Mais um caminhão chegando do Maranhão com os gado E sábado o pau quebrou, hoje eu vou botar pegado Tá tendo um pé de serra embaixo do jumbazeiro Um becheiro na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós comando cana, tira gosto contra o cio Farra na cidade é bom, praia paga de balada Vaquejado é vaquejado, a galera do interior é diferenciada Vaquejado é vaquejado Farra na cidade é bom, praia paga de balada Vaquejado é vaquejado, a galera do interior é diferenciada Vaquejado é vaquejado Mais um caminhão chegando do Maranhão com os gado E sábado o pau quebrou, hoje eu vou botar pegado Tá tendo um pé de serra embaixo do jumbazeiro Um becheiro na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Nós comando cana, tira gosto contra o cio Farra na cidade é bom, praia paga de balada Vaquejado é vaquejado, a galera do interior é diferenciada Vaquejado é vaquejado Farra na cidade é bom, praia paga de balada Vaquejado é vaquejado, a galera do interior é diferenciada Vaquejado é vaquejado Meu parceiro Sardão é papicel, Smartcel Meu parceiro Jário é com vibrações Eu nunca pensei no que encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas eu encontrei o amor pra ficar Além de ser linda, ela é fraqueira E a gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia Agora eu vou correr, já tenho uma batisteira Que vaqueira da porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você, eu e você, eu e você Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você, eu e você, eu e você Eu nunca pensei no que encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas eu encontrei o amor pra ficar Além de ser linda, ela é fraqueira E a gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia Agora eu vou correr, já tenho uma batisteira Que vaqueira da porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você, eu e você, eu e você Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você, eu e você, eu e você O nome de Cauê Bebidas, meu parceiro Alisson do Tec no Poço 2, tamo junto Culpa do Eu mereço o adjetivo de culpado Eu fui incompreensível, até chamei de drama os seus dramas Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão, como eu te amo Do nada, mensagem visualizada E gelei quando eu vi o digitando e recebi Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é porque é o que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim, tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumula, muda a gente mesmo É uma pena, não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão, como eu te amo Do nada, mensagem visualizada E gelei quando eu vi o digitando e recebi Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é porque é o que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim, tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumula, muda a gente mesmo É uma pena, não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Eu virei dono desse chip essa semana Eu virei dono desse chip essa semana Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é porque é o que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim, tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumula, muda a gente mesmo É uma pena, não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Meu parceiro João Elcio Contabilidade, meu parceiro César Meu parceiro Carlos Paixão e a doutora Estoura A fumaça acaba com o meu fígado E a bebida destrói o meu fígado E a saudade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevivo E tem pedaço de mim em camas variadas E amores mal vividos E boca mal beijadas E noite mal dormidas E você sabe o motivo e a razão e a culpada E então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus isso? Se eles estão salvando O que você fez comigo? E como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado E como tem coragem de ficar falando mal dos meus isso? E tem pedaço de mim em camas variadas E amores mal vividos E boca mal beijadas E você sabe o motivo e a razão e a culpada E então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus isso? Se eles estão salvando O que você fez comigo? E como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim Anestesiado E como tem coragem de ficar falando mal dos meus isso? Dos meus isso? Dos meus isso? De cabelo preto De chapéu e boto Outro jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada Eu esqueço que a mulher Corre baquejada Dança rozha e toma dreu Ô maravilhosa, ah, 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 bonita e cheirosa, ah, ah, ah Ô boca gostosa, ah, 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 eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Ô maravilhosa, ah, 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 bonita e cheirosa, ah, ah, ah Ô boca gostosa, ah, 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 eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar De cabelo preto, de chapéu e bota Gordo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher E corre vaguejada, dança rocha e toma adreus Oh maravilhosa, bonita e cheirosa Oh boca gostosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Oh maravilhosa, bonita e cheirosa Oh boca gostosa, eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Esquita Pra botar no palidão Se você chorar em silêncio Como vou saber Quem sente a minha falta Ouvi dizer que cansou De bancar um forte A sua pulso aponta pro norte Do nosso amor Nossas promessas Não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir Da sua vida Tô sabendo Que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume E na sua cama Eu tô sabendo Que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Nossas promessas Nossas promessas Não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Foi a última coisa que eu vi você falar Nossas promessas Eu tô sabendo Eu tô sabendo Que ando ouvindo a minha voz Que sentiu Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Não precisa conversar O seu corpo fala O que tua boca mente Quando eu tô presente Porque pele na tela é coisa diferente Você tenta o máximo evitar a gente Você disfarça bem Você esconde o sentimento Mas sei que tem um te amo engasgado aí dentro Porque tua boca colada na minha É tão natural Conexão perfeita Que essa nossa trança Fica surreal Enquanto você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu O seu corpo desmente Quando tá na cama E em cima do meu E em cima do meu A galera do Interno JR Paredinha burra brava Paredinha apontesia Se bora, meu filho Porque pele na tela é coisa diferente Você tenta o máximo evitar a gente Você disfarça bem Você esconde o sentimento Mas sei que tem um te amo engasgado aí dentro Porque tua boca colada na minha É tão natural Conexão perfeita Que essa nossa trança Fica surreal Enquanto você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu O seu corpo desmente Quando tá na cama E em cima do meu Porque tua boca colada na minha É tão natural É tão natural Conexão perfeita Que essa nossa trança Fica surreal Enquanto você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu O seu corpo desmente Quando tá na cama E em cima do meu E em cima do meu Meu parceiro Fábio Céu Era pra ser uma noite apenas Um vasinho ou qualquer Um cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor surgiu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar Que o teu beijo ia me encontrar Não falar mais nada E nada Quem torceu contra A gente vai ter que aceitar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Quem vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Quem vai me amar além do fim Além do fim Meu parceiro Adso Desire de Uba Uba Tamo junto Quem diria que o coração ia calar E o seu beijo ia me encontrar Não falar mais nada E nada Quem torceu contra A gente vai ter que aceitar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Quem vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Quem vai me amar além do fim Além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Além do fim Além do fim Uma boca beijando outras bocas na cidade E a outra ainda tá falando E saudade Só uma não passou de fase Um corpo já tirando a roupa Em outro quarto Enquanto outra ainda nem tentou Um novo abraço Nem deu o primeiro passo Tô aqui parado Vendo a sua vida seguir Enquanto reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser E esse solteiro covarde Vou tomar coragem De beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser E esse solteiro covarde Eu vou tomar coragem De beijar outra boca Sem me arrepender E anota aí que eu vou deixar de ser Vou deixar de ser Murilo Atualizações Meu parceiro Eder Gravações Neguinho Atualizações E Magnata Gravações Eu tô aqui parado Vendo a sua vida seguir Enquanto reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser E esse solteiro covarde Vou tomar coragem De beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser E esse solteiro covarde Eu vou tomar coragem De beijar outra boca Sem me arrepender E anota aí que eu vou deixar de ser Eu vou deixar de ser Meu parceiro da Seja do Clote Meu parceiro Cássio Vargas Estoura meu filho Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta toma todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer Enquanto se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito E você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer Enquanto se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Meu parceiro rito lá e fones Simbora meu filho É pra tocar no paredão A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo ouvir Um momento Que todo amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Com um beijo Ah, os momentos de amor Se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito te perdi Sinto muito te perdi Mas agora mudei Acredita em mim Olho tudo em meu redor Posso te dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o amor me ouvir Um momento De todo amor me ouvir E todo amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijo Meu parceiro Jaxo da Letra Som Ló Som Meu parceiro Pestinha Som Tamo junto Ou pode me contar Que são seus medos Sonho, fetiches, desejo Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me prender E me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijão Eu posso te escrever Em minhas letras Poema Respiração E nós dois Bem que daria um filme Ou um lance Talvez Uma ficção Exultaria em drama Ou em trauma Ou falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar comédia Ou filão Mantendo suspense O que cede no teu coração Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar comédia Ou filão Mantendo suspense O que cede no teu coração Não pode me contar com os seus medos Sonho, fetiches, desejo Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me prender Eu quero me prender Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijão Eu posso te escrever Em minhas letras Poema Respiração E nós dois Bem que daria um filme Ou um lance Talvez Uma ficção Exultaria em drama Ou em trauma Ou falta de ação Se eu te conheço bem Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar comédia Ou filão Mantendo suspense O que cede no teu coração Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar comédia Ou filão Mantendo suspense O que cede no teu coração O que cede no teu coração Obrigado.